E aí galera do Fiu Channel! É isso aí moçada, aqui é o Dani Novo E tô pra falar pra você de uma coisa, velho Trek, maluco, ó Temos ficando fortes demais com essas treks, velho O que tá acontecendo, maluco? Será que o Açaí Mirrosa e o Red Bull não tá dando conta, velho? Mas é a trek que vai ficar forte, velho É o segredo, hehehe Ó, vou falar pra vocês de ciclismo Emonda SL5, cara Maravilhosa, galera do ciclismo e do triatlo Aí vai curtir demais essa bike Meu, ela tá com carbono OCL V500 Maravilhosa, exclusividade Trek Só abaixo do mais top Um pouquinho de grama a mais e tudo certo A bike é demais Grupo 105 211 Ó, coroa 5034 K7 1128 Maravilhosa, cara, a bicicleta Ela se destaca por ser versátil Mas uma bike escaladora Uma bike forte Uma bike de subida Muito legal a bicicleta, cara Maravilhosa Frente 105, ó Ferradurinha integrada no quadro Deixa a bike mais aerodinâmica De excelente travamento Limpinha Cara, bike clean Bike maravilhosa Cara, perfeita Biscicleta Biscicleta fenomenal Trek é trek Trek é trek Trek é trek Não tem nada o que falar, cara Porque o que eu vou falar da bike A bike é top, tá ligado? Ó que cor linda Preto fosco com preto brilhante Maravilhosa Maravilhosa Canote Já é integrado no quadro Vem um adaptador aqui em cima Encaixa Deixa a bike mais confortável E gostosa na pedalada Isso se destaca a trek Selinho montruze O melhor selinho do planeta, cara Maravilhoso Rodas Bontrager Pneu Bontrager Que é uma marca da trek Perfeita Sem comentários É isso aí, galera Mesinha Blender Isso aqui é um adaptador Você consegue colocar Todos os acessórios Trek Que não precisa ficar A bike suja Fica limpinha Adaptador Velocímetro Garmin Você precisa colocar farol, cara Só a trek tem isso, parceiro Só a trek tem Coisa maravilhosa Então vamos lá Conhece mais a trek No trekbikes.com.br Fio Bike Shop Tenho certeza, cara A trek, ó É aqui no fio, parceiro Porque o fio é trek Trek é fio Cara Samo revenda Oficial autorizada Da melhor marca do planeta Maluco Vem pra cá Que seu sonho tá aqui Fio Channel